A alegria de se reunir novamente no dia do vizinho marcou a volta do evento depois de sete anos sem o encontro oficial da vizinhança. Ruas e avenidas de Santa Maria foram fechadas com bloqueio temporário. Nesses locais a circulação de veículos deu lugar a uma decoração com bandeirinhas, enfeites e faixas. O domingo foi momento também de recordar as festas de anos anteriores. Fazem 35 anos que começaram esses eventos e nessa primeira edição a gente queria fazer alguma coisa diferente e aí começamos a pesquisar dentro de todas essas possibilidades e surgiu a questão do casal misterioso. Era show, era maravilhoso, a expectativa de noite para passar nas casas para ver se adivinhava o que era, quem de nós era, então a gente ficava assim, todo mundo na expectativa, quem será, quem será. Na rua Cândida Vargas, no bairro Nossa Senhora Medianeira, um painel com fotos registrava mais de 30 anos do dia do vizinho. Hoje nós já temos idosa, então, mas sempre participamos de todas as festas. Eu morava, depois eu fui embora para o Guaiana e eu vinha todos os anos para a festa do vizinho, que elas nunca deixaram arrebentar a corrente. Um desafio de retornar e convidar os vizinhos a participarem novamente, né? E aí o pessoal está vindo, está participando, o pessoal está bem empolgado. Empolgação que tomou conta das ruas dos 22 bairros participantes. Teve torneio de bocha, ping-pong, caixa misteriosa, dança das cadeiras, jogos e muitas atividades ao longo do dia. Em Camobi, 100% das casas da rua Topazio, auto-intitulada Rua da Alegria, aderiram à festa. Na rua Pedro Figueira, a diversão foi garantida com muitas brincadeiras, não somente para as crianças, mas para os adultos também. Em meio à correria do dia a dia, parar um pouco e conversar com quem está pertinho foi uma boa oportunidade. Afinal, como já dizia a escritora brasileira Cora Coralina, vizinho é mais que parente, pois é o primeiro a saber das coisas que acontecem na vida da gente. Os vizinhos são os primeiros parentes da gente, porque a hora que tu precisa, tu corre para um vizinho, né? E eles estão sempre juntos, e eu sempre participei com meus vizinhos, sempre auxílio meus vizinhos no que eu posso, né? É uma família, assim, todo mundo junto, né? Quantos anos? Muitos anos, né? O desejo é ganha mandade, né? Um dá uma mão para o outro, o outro ajuda e vão tocando o barco. E com as famílias e vizinhos reunidos na maioria das ruas, o que não faltou foi mesa farta. Para alguns, o prato principal do almoço foi o risoto, mas o tradicional churrasco ao meio-dia, com carne assada ao ar livre, foi o que mais se viu. Aqui na rua André da Rocha, no bairro Salgado Filho, um dos momentos mais esperados foi esse daqui, do almoço, quase tudo pronto, e é claro que eu vou provar para ver como que está esse churrasquinho. Vamos lá? Aqui. Ó, pequenininha, vamos lá, só agora. Tá boa. Que delícia! É bom compartilhar o churrasquinho com os vizinhos? Ah, é bom, é bom. É a parte melhor que tem, né? Quando a gente compartilha com o próximo e todo mundo se ajuda, né? Isso que eu não sou da comunidade, eu vim ajudar. Perfeito. E esse churrasco tá maravilhoso. Me sinto muito feliz, honrada, ao lado de todos os meus vizinhos e meus amigos, de estar podendo estar à frente junto com eles, organizando esse lindo evento. Tá muito bom, vamos lá, tô feliz pra festa. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, e o vice, Rodrigo X, também percorreram as ruas que se inscreveram e participaram da iniciativa. Segundo o Pozobon, a retomada do dia do vizinho já era esperada há muitos anos na cidade. Senti amizade, senti amor, senti carinho. Eu vi a felicidade de cada uma das ruas, onde estavam ali, fazendo essa festa, de amizade, celebrando, celebrando a vida. Mais do que um evento, mais do que um evento, a gente comemora a amizade, o amor e o carinho entre as pessoas. A minha marinha, a moça, a louva de volta, onde eu ensinhei os carinhos dela. Dizia adeus, marinha, que eu já vou me embora.